E todo o santo pega, estica e puxa Que viva a festa da Xuxa Pula, 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 pula e faz pirula Ouça a pima de casa, pula, 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 pula Lava a pira no seu dedo, frio de barretó Ouviu uma manquina, mandou a manquina É o meu estimó Chá, pô, rá, pô, rá, pô, 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 pô Beber até, tem uma até Se tem uma ação, então tá bom Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Toma conta e manda em mim É o meu taliz A gente gosta de brincar de circo Tá com baratas pra ter paresada A gente apaga em todas as fichas Que não é complicado Sou livre, diz o seu livro